é profissional no negócio desse que é bom viu acharam o cooldown dele caraca o cooldown dele tá bem baixo em eu vou passar a faca todo mundo que eu tô nem vendo quiser me pegar pega porque senão trem aí vai dar muito ruim porque eu nunca mato fico com medo de matar achei um já mato tomei pode ser pelicano tentando engolir o profissional ele mata e ninguém vê o corpo da auto report e agora de novo e agora de mim e quem passar lá perto e os e aí ele embaixo mataram ali em cima mataram ali na armazém e eu que matei o jubileu ali em cima de que chegou por último ele naquela brincadeira ali eu vou eu cheguei eu falei eu falei agora eu falei agora que é o que que aconteceu tá só para você falou a rola dele eu já marina eu já tô de olho você meu amor mas eu tô traumatizado da mãe daí eu vou botar os focos para eu eita o filme da marina queimou com galera que amor acabou gente tá galera queimada comigo também viu eu tô achando aí ele tá com festa eu vou ficar quietinho também passou tá só porque ter dúvida quando eu falo assim ninguém escuta lá só quando brilha aqui ó sim cara eu esquipei eu esquipei mas fica de olho nela eu esquipei eu esquipei também eu esquipei também corre marina corre ele vai matar uma inocente velho quantos que nós temos tá não fizeram da luz e não fizeram esse você é confiável eu? eu sempre sou confiável eu sou uma pessoa o que que você é? pombo que eu vi tu sim né pombo ah sim com certeza tá bom caraca caraca mano que aconteceu ali que aconteceu ali que aconteceu ali mano e quem que tinha passado por ela? mano eu não entendi o que aconteceu velho foi profissional isso aí? foi profissional isso aí? não 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 foi porque tava visível ali um deles não um deles tava visível ai ah entendi porque tipo pra mim foi auto repórter insta entendeu? eu não vi corpo nenhum tá bom eu vi os dois porque eu sou pombo mas sim tem tem dois corpinhos ali ah entendi a última pessoa que passou por ali foi você não viu ninguém por ali não pai? podia ter ficado invisível falei filho invisível não mas bruni sentia foram as últimas pessoas que passaram por lá ali aonde? onde é que tapou? teve mais gente que desceu ali não não eu te vi ali eu vi o Taos eu vi um monte de gente ali não sim ela era o pessoal não era o Taos que tava ali? tenho certeza que eu falei eu fiz a piada da tosa eu tô praticamente do lado da Maíla e do Volchon peraí deixa eu só falar onde tava na hora que eu baixei eu já voltei e eles já estavam mortos os dois foi aonde? então em cima da sala de caldeira em cima da sala de caldeira quando você em cima da sala de caldeira passou a cintinha e o Bruno depois depois que você eu passei e já tinha um tempinho já depois que reportaram eu vim do outro lado teve mais gente que passou ali sim teve mais gente que passou ali sim antes vocês foram as últimas vocês foram as últimas ai eu ganhei dois votos ai ó espião o Bruno e a cintinha foram as duas últimas pessoas que passaram lembra que o por que não tiramos o César mesmo? ele é pombo por que a gente não tirou ele já que ele é é mas porque é melhor tirar um assassino não mas não tirou ninguém não tirou ninguém se soubesse quem era assassino pelo menos eu acho que você é o único mas é estranho né Bruno na rodada que tu é ganso tu fala pro pro pombo ficar não não o César o César não o César eu nunca passo nunca passo o pano pro César só pro Voltium é sério não posso falar uma coisa brincando que o pessoal acha que eu sempre faço com todo mundo é pois é eu também faço o César o César o César o César quem que você é? você é pelicano? você vai encolver não o Bruno, o Bruno eu vi um movimento muito estranho então é o seguinte ó fica de longe tá tô ficando é tá foi bem suspeito deixa o alimentar Acabou. Acabou. A gata tinha matado, velho. E o pior é que eu tava procurando o Bruno pra passar ele. Ai, eu devia ter me matado. Eu achei que você era canadense. Eu matei um pelicano, que dó. Eu matei um e quem vê em seguida. Perfeito. Eu matei um e quem vê em seguida foi a cintinha. Me deu um alívio. Reencarnar, galera. Bora reencarnar. Porque...